Eu fiz um mentira, eu não vou, eu fiz nada tira, eu não fiz nada dele, eu estou pisoada, eu não vou tir nele, eu não tire, eu não vou, aí você vai brigar comigo, eu não vou, eu não fiz nada, foi um sentimento que me bateu, eu não vou tir, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou ficar aí, ele está sempre batendo no mezclas. Foi ele que bateu em mim, eu não fiz nada tia Ele me bateu tia, eu não vou mais dar Eu não quero mais ir Eu não fiz nada, não fui eu Eu não fiz nada, não fui eu Eu não quero mais, eu não vou Eu vou embora, eu vou fugir Vai ficar por cima comigo, eu não fiz nada Eu não fiz nada Foi o Alfredinho Eu não fiz nada, não fiz nada Foi ela tia, ela que provocou tia Mentira Ela que provocou Alfredinho é mentiroso tia Ela que me deu um tapa, falou que era bolacha Mentira, mentiroso Alfredinho é muito mentiroso, muito mentiroso Eu não gosto mais de você Alfredinho Eu não vou brincar mais com você não viu Tua chata Eu não vou brincar mais Você não sabe brincar Tô de mal Você não sabe brincar Tô de mal Tô de mal Você é muito bobo Tô de mal Tô de mal Tô de mal de você Eu só tenho a minha amiguinha aqui Eu que é minha amiguinha A tia vai bater em você Vai bater de vara Eu não fiz nada Vai apanhar Não, não Rosinha vai apanhar 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 você essa boneca feia Feia, boba, chata, tchau Vou embora Pessoal A tia Deixa uns like Deixa uns comentários Se inscreve no canal Pede pros amiguinhos Vamos ajudar a tia Pra tia ficar boa com a Rosinha Sabe por quê, gente? Porque a tia só gosta desse bom do Alfredinho só Minda com o Alfredinho Não falo mais com você Eu que não quero falar com você Eu não falo mais com você, bobão Eu não quero falar mais com você Não fala mais comigo Pode ir mal Tchau Eu vou na praia Vou sozinho Não vem comigo, não Não vou não Você é muito bobão Eu vou pegar a conchinha Li na lá 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 Li nã lá 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 ali lã lá 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 Quem não fala como Alfredinho? Rosinha, Rosinha, olha quanta coxinha eu peguei, olha quanta coxinha, olha quanta coxinha, olha se rei na mão, Rosinha, vem cá, aqui, não tem muita não, eu peguei uma para você, pega, Rosinha, pega, vamos fazer as partes, dá o dedinho, dá o dedinho, Rosinha, você bateu em mim primeiro, você que bateu em mim, você que brilhou comigo, você é minha coxinha, que coxinha é feio, que coxinha é essa, Rosinha, dá o dedinho, vamos fazer as partes, não, as partes, olha, as partes, olha, as partes, não, mas não parede de tudo com a minha boneca, que o maior do dia, que coisa, não, não, a coisa é fácil, Guilherme, olha que bonitinha aqui, Guilherme, olha, vai, 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 não tem muita coxinha hoje, você quer um descoitinho Guilherme, obrigado, pega Guilherme, Tem bolacha. O quino é bobão, faz bolacha, faz filha. É biscoito. É uma uma, quino. Não gostou da torcida? Bonitinho. Então vou devolver. Tá? Dá uma, quino. Que bom. Dá uma like, quino. Dá uma like. Eu não quero. Obrigado. Obrigado, Rosinha. Olha a mão. Que de areia? Eu vou lavar, tá? Então tchau. Tchau. Não vai muito não, não. Tá. Tchau. 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 Mininho, vamos brincar de esconde-conde? Vamos, filhos. Faz aí, filhos. Ai, gente, olha que legal. Estou aqui em cima. Estou aqui em cima. O peixe é alto. Um peixe cortante. Estou roxinha. Roxinha, roxinha. A roxinha está em cima da árvore. Agora eu não sei descer. Agora eu não sei descer. E agora? Como é que eu vou descer? Eu não sei descer dessa árvore. Eu não sei descer. Eu não sei descer. Eu não sei descer. Oi, pessoal. Então, eu vim falar um tchau para vocês. Mandar um beijinho para todos. Para todos os seguidores. Para todos os inscritos. E agradecer por estar compartilhando com os amigos os nossos vídeos. E a gente já brincou bastante. Já brigaram, né? A Rosinha já fugiu. Já consegui encontrá-la. Já fizeram as pazes. Agora estão dois quietinhos ali brincando com uma boa. A gente já vai embora. Está ficando tarde para eles não pegarem sol. Tá bom, gente? Um beijo a todos. Até o próximo.